Olha aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, nosso canal atualizando vocês de tudo que está rolando no São Paulo nessa segunda, muita coisa acontecendo, reviravolta aí da situação de treinador no São Paulo Crespo fechou com o São Paulo, Crespo não fechou mais, o Santos está interessado no Crespo o River Plate está interessado, o Chile também no Crespo, daí volta de novo o São Paulo interessado vai fechar e não fecha, uma bagunça danada, vamos explicar para vocês o que está rolando aí, beleza? Novidades sobre jogadores do São Paulo, lesão, cirurgia, um nome aí que pode pintar aí no São Paulo em 2021 interessante, jogador interessante e as novidades do São Paulo aí em geral, beleza? Vamos que vamos, deixa o like aí chegando em 100 mil inscritos, falta pouco, hein? Vou preencher um inscrito aí com uma camisa do São Paulo, a listrada número 2, então para participar basta você ser inscrito, comentar nos vídeos e estar sempre assistindo os vídeos do Teclas até o finalzinho, hein? Vamos lá para as novidades de hoje. Olha só galera, uma novidade aí não muito boa, né? Paulinho Boia submetido aí a uma artroscopia no joelho direito vai ficar de fora aí dos gramados por um curto período de tempo, ele estava com dores que bloqueavam a movimentação do São Paulo daí vai ter que passar por essa cirurgia aí, tá? E o Luan também teve um desconforto, hoje será reavaliado para o jogo contra o Ceará e o substituto do Luan deve ser Tietchê, Luan ou Nestor. Eu preferia ver o Diego Costa no lugar do Luan aí, ver ele jogando como volante, seria interessante ver a atuação do Diego Costa no lugar do Luan. Comente aí qual dos três você gostaria de ver no lugar do Luan, Tietchê, Nestor ou o Diego Costa, beleza? Rapaziada, um vídeo bem bacana do Visoli. Eu vou soltar aí ao cara que vem treinando no São Paulo, que vai escalar o tricolor, estará na beirada do campo para você conhecer um pouquinho mais. É um vídeo bem curto aí, confere aí. Eu estava deitado e eu falei assim, rapaz, eu estou dirigindo o São Paulo Futebol Clube, campeão mundial. É uma continuidade difícil, mas uma continuidade que me dá um prazer muito grande estar trabalhando. Com certeza eu vou dar o melhor de mim. É galera, isso aí é o Visoli, né? O São Paulo pode ter uma novidade aí no jogo contra o Ceará. A novidade pode ser o Lucas Ferre, o goleiro. O Volpi ficou alguns treinos fora, no sábado meio que treinou ali, mas o Lucas Ferre pode ter oportunidade nesse jogo contra o Ceará. E no ataque ali no lugar do Brenner deve ser o Pablo mesmo. Outros atacantes treinaram no lugar ali que seria do Brenner, mas o Pablo mesmo deve ser o cara que vai entrar ali na partida. E Daniel Alves vai jogar no meio da mesma forma. Algumas pessoas falaram aí que o São Paulo estava treinando no 3-5-2. Eu não vi em nenhum momento notícias aí do São Paulo, setoristas, jornalistas, gravando que o São Paulo treinou em algum momento no 3-5-2. Então a expectativa era de um 3-5-2 para esse jogo, mas pelo que tudo indica, esse era a mesma escalação do Fernando Diniz ali. Mas vamos ver como que o time vai se comportar, né rapaziada? Vamos lá, ó. Bom, situação aí do Crespo, né cara? Muita coisa ia acontecendo, o treinador do São Paulo fechou, não fechou. O que acontece, galera? Alguns lugares falaram que terça-feira o São Paulo iria anunciar o treinador, mas alguns lugares também cravando que já estava acertado o Crespo com o São Paulo hoje, que já ia anunciar, já tinha vídeo gravado que o São Paulo iria soltar do Crespo. O que a gente sabe aí, galera, é que ninguém do São Paulo admite, nem ao menos aí que estão perto de anunciar o Crespo, tá? Então pessoas do São Paulo colocando essa informação que não tem nada certo. Então as pessoas que estão cravando aí, acredito que estão chutando, né? Porque acontece muito isso. E pode ser que dê certo o chute, porque realmente o Crespo é o nome mais forte hoje aí, os bastidores do São Paulo, que pode acertar com o São Paulo. Então pode acontecer muita coisa, rapaziada. Mas o São Paulo não está descartando outros nomes, tá? Não está descartando, porque não tem nada certo com o Crespo. O próprio Júlio Casares perguntaram pra ele, né? O Nicola perguntou pra ele se tinha alguma coisa a ver a saída do Crespo, do Defensa e Justiça, né? Ele falou assim, olha, se ele saiu pra vir pro São Paulo, eu não sei, porque não tem nada acertado, só se for pra outro time. Ele falou assim, né? Então, galera, tem muita gente já cravando, a gente não vai fazer isso aqui, vamos esperar um pouco mais, né? O São Paulo de forma oficial, noticiar, mas está numa bagunça danada. Uns falam que fechou, outros não. Ó, o que saiu ontem aí, ó, colocando na tela aí, o Marcelo Bacetti, ele falou ontem isso, ó. O Hernan Crespo fez parte da lista de técnicos em que o São Paulo estava interessado, mas não será o escolhido pela diretoria. O nome preferido do São Paulo é aguardado às sete chaves. Então, tinha um outro nome aí que o São Paulo queria, ao invés de Hernan Crespo, né? Porém, essa informação foi de ontem, né? Do Bacetti, o Marcelo Bacetti. Ele é o cara que está sempre nas coletivas, fazendo perguntas, né? É de confiança. Porém, parece que teve uma reviravolta nisso tudo, de ontem pra hoje. De aí, cravar o Crespo no São Paulo, mas o que sabemos é que não tem nada ainda. Muita coisa pode acontecer, pode ser um outro jogador, um outro treinador. Mas, falando pra vocês, o Crespo é o nome mais forte, sim. Pode ser que anuncie. Alguns lugares estão falando que São Paulo vai anunciar depois do jogo contra o Ceará. O jogo seria na quarta, o São Paulo iria anunciar na quinta-feira. Então, essa informação eu não tenho de forma oficial pra vocês. Estou apenas repassando o que vimos aí de setoristas, jornalistas falando, beleza? Eu não tenho informações aí pra vocês referente a isso. Então, o Santos parece que ouviu uma pedida aí do Crespo de um milhão de reais por mês, o salário do treinador. O Santos meio que se assustou. E o São Paulo mesmo, olhando essa pedida aí, o São Paulo não deve pagar um milhão de reais para o Crespo. O que a gente sabe é que vai ser um valor inferior a isso. Mas um milhão não. Talvez ele falou um milhão pro Santos, de uma forma sutil aí, pro Santos acabar recuando, né? Porque não dá pra pagar isso. O Santos meio que se assustou. Mas o São Paulo, certamente aí, não iria pagar esse valor para o Crespo, beleza? Mas Crespo deve ser sim o treinador do São Paulo. É que a gente tá tendo aqui uma cautela com vocês, porque pode acontecer muita coisa. A gente cravando, não cravando mais. Então tá uma bagunça, como a gente não sabe. A gente tá indo no nosso feeling aqui, que deve ser ele mesmo, tá rapaziada? Ó, os números aí do Crespo, pra quem não sabe, tá? Ele passou por três clubes, 85 jogos, 28 vitórias, 21 empates e 36 derrotas. E você se assusta que é um treinador que tem mais derrotas do que vitória, né? E um título da Copa Sul-Americana de 2020, conquistado pelo Defensa e Justiça. Você se preocupa com números, acha que não tem nada a ver, no São Paulo será outra pegada? Eu, sendo bem sincero, me preocupo sim, cara. Eu, quando eu vi os números do Crespo como treinador, eu fiquei meio que cabreiro com essa situação. Mas, se vier para o São Paulo, nosso papel aqui vai ser de apoiar, né rapaziada? Ele gosta de jogar mais ofensivo, com três atacantes. Às vezes ele pode jogar no 3-5-2. Ele faz várias variações táticas. Isso é interessante, que a gente não via no Diniz, né? E é um cara que gosta de saída de bola, mas não aquela saída de bola perigosa do Diniz, né? Ele gosta de sair jogando, mas é um estilo interessante para não atrapalhar tanto, assim, a cabeça dos jogadores do São Paulo, que já estão acostumados com esse estilo de jogo, né? Então, se vier o Crespo aí, vamos torcer para dar certo, tá rapaziada? E caso o Crespo venha para o São Paulo, tem um nome lá no Defensa e Justiça, que é um cara que vem se destacando, que é o Brian Romero, cara. Brian Romero, ele é uma ótima opção para o ataque do São Paulo, para talvez entrar no lugar do Brenner, que foi vendido, né? Antes de chegar no Defensa e Justiça, ele nunca havia se destacado nos times que passou. E ele, com o Crespo, o cara começou a se destacar, jogar muito bem. E já passou também pelo Atlético Paranaense, mas com o Crespo lá no Defensa e Justiça, o cara está comendo a bola, hein? Olha só aqui alguns números dele, tem 29 anos de idade, 14 gols, tem duas assistências em 19 partidas, tá? Então, é um jogador ágil, né? Jogando muito, principalmente no 4-4-2, ele joga muito bem, seria talvez uma dupla muito boa com o Luciano. E se o Crespo vier, talvez seja um nome aí para ele já dar uma ideia para a diretoria do São Paulo, né? Eu gostei, cara, gostei. Olhando um pouquinho o jogador Brian Romero, eu contrataria, hein, mano? É um cara interessante, hein, cara? É um atacante muito versátil e foi artilheiro da Sul-Americana com 10 gols em 10 jogos, hein? E na Libertadores ele marcou 3 gols em 4 jogos, tá? Então, talvez ele chegando no São Paulo iria se adaptar muito bem no tricolor, eu tenho certeza disso. E já com um novo treinador, né, rapaziada? Então, essas são as novidades. Só confirmando aqui se eu falei tudo para vocês. Eu acho que é isso mesmo, tudo atualizado aqui para vocês. Essas são as informações. O nome de outros treinadores ainda não foi divulgado mais nada. O nome mais certo no momento aí é realmente o do Crespo. Então, vamos aguardar aí, beleza, rapaziada? Qualquer novidade, voltaremos aqui para vocês, beleza? Esse é o vídeo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!